Vem, vem, piranha, pode se preparar Putaria gostosinha, hoje eu vou me acabar Deixar o meu frutão, o bicho querendo me maçar Bota, tira, tira, bota, bota, tira, tira, bota Hoje eu vou dar pro DJ atrás do banco do coro Hoje eu vou dar pro DJ atrás do banco do coro Vem, vem, piranha, pode se preparar Vem, vem, piranha, pode se preparar Putaria gostosinha, hoje eu vou me acabar Deixar o meu frutão, o bicho querendo me maçar Bota, tira, tira, bota, bota, tira, tira, bota Hoje eu vou dar pro DJ atrás do banco do coro Hoje eu vou dar pro DJ atrás do banco do coro A CIDADE NO BRASIL